Boa, boa, rapaziada! Boa, rapaziada do YouTube, rapaziada da Roxinha aí. Primeiramente, quando surge, bem-vindos a mais uma live aqui, né? Aqui com a galera da Roxinha e o vídeo pra você que tá no YouTube pedir o seu like e compartilhamento. E o que é verdade é verdade, é o que eu tava falando aqui pro pessoal. E o que é mentira tem que ser colocado como mentira, né? Ninguém pode sair mentindo na cara larga e ficar por isso mesmo, né? Algumas coisas também que a Leila fez ontem, né? Algumas declarações e o que a gente viu sair na imprensa hoje é muito também porque, claro, existiram investimentos maiores, né? Mas existe também uma narrativa aqui. Então a gente vai quebrar a narrativa, a gente vai debater sobre ela. Quero saber a opinião de vocês, inclusive se vocês também ficaram, de certa forma, incomodados com a declaração. A declaração que repercutiu ontem é essa daqui. Deixa eu ver se vai aparecer aí pra vocês. Leila Pereira aqui, tá? Após o título do Palmeiras. Palmeiras ganhou o título em cima do Cruzeiro, né? É um jogo de ida em igualdade, jogo de volta, superioridade do Palmeiras. Palmeiras campeão novamente, a categoria de base mais vencedora do mundo. E claro que isso repercutiu o mundo, tá, rapaziada? E por que repercutiu o mundo? Ontem, vários programas aí repercutindo o sucesso da categoria de base do Palmeiras. E nisso, antes da gente escutar a Leila, ela tá inserida. Ela tá inserida. Os patrocínios da Leila foram fundamentais pro Palmeiras chegar onde chegou. Agora, a Leila Pereira, quando entrou pra esse negócio, ela nem sabia o que era a categoria de base, tá? Então, assim, o Palmeiras já tinha isso como objetivo, desde o Paulo Nobre com o Alexandre Matos, que inclusive quem traz o João Paulo é o Alexandre Matos lá ainda, lá atrás. Quando pensou a reestruturação com o Nobre, que aí tem uma sequência do Galiote, que era braço direito do Nobre. Então, o que ela vai falar aqui, existem meias verdades. É possível se isso daqui fosse colocado em verificador de fatos, né? Que ia colocar como não é verídico, tá bom? Queria saber a opinião de vocês. Créditos pro GEDA Globo. Declaração da Leila Pereira ontem, após o título. Isso tudo é o resultado de um trabalho de alguns anos, não é? Da valorização dos nossos profissionais, do investimento que nós fazemos anualmente na nossa base. E o mundo está vendo as revelações do Palmeiras, que isso nós não tínhamos no passado. E isso nós recuperamos da nossa base recentemente. Então, eu me sinto muito orgulhosa. Primeiro, recuperamos não, não tinha mesmo. A base era baseada em Wagner Love, Diego Souza, sabe? Então, não tinha base mesmo. Isso aqui é verdade, mas olha o que ela vai falar aqui agora. De ter dado essa continuidade, esse trabalho, que começou com o presidente Maurício Galiote. Que ela evita falar o nome do Paulo Nobre. E pra mim isso é muito mesquinho. É muito mesquinho pra nossa história. A gente não pode modificar a história do jeito que a gente quiser. Sabe, rapaziada? Deixa eu voltar aqui a câmera pra mim. Queria ver aqui e ler o que vocês vão comentar. A gente não pode modificar a nossa história, cara. A gente não pode permitir a modificação da história. Isso não existe, cara. Vamos provar aqui que a gente está com a verdade e que isso aqui não existe? É muito simples. Vamos voltar aqui e vamos ver o que está sendo repercutido agora na mídia. Olha que legal. O nosso palestra publica. Diga ao povo. Abel Ferreira dá sinal verde para permanência no Palmeiras até 2027. Isso aqui, queira ou não queira, é também pra Leila Pereira um sinal assim pros apoiadores dela. Olha, comigo aqui eu tenho muito bom relacionamento com o homem e ele vai ficar até 2027. A presidente Leila Pereira se reeleita, deseja contar com Abel Ferreira até o fim do segundo mandato, 27. O nosso palestra apurou que o treinador sinalizou positivamente para a possibilidade. Ou seja, ele está aguardando valorizações, conversa, enfim. As partes ainda não avançaram nas conversas para entender o vínculo. Isso porque vive momentos decisivos dentro e fora de campo. E aí os detalhes são a Leila Pereira. Vocês sabem que vai ser reeleita. Muito difícil o Saverio conseguir bater de frente. Ainda muita coisa pode acontecer nessa reta final. Mas tudo indica que a Leila Pereira fica até 2027. Agora, o que desmente a Leila Pereira? Está aqui na cara de vocês, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, quando deu certo no Palmeiras? Que ano que foi mesmo, pessoal? Vocês que estão aqui no chat, vocês conseguem lembrar em que ano que subiu o Gabriel Jesus? Por favor, vocês podem lembrar para mim aqui em que ano que foi? Em que ano que a gente começa a reestruturação da categoria de base? Por favor, vocês conseguem colocar aí para mim? Porque eu acho que não é só eu que sei desse fato. O Gabriel Jesus, ele vem de 15, 14 para 15, mas mais especificamente em 15, né? Gabriel, Gabriel do Osvaldo de Oliveira. Em 16, ele já está consolidado e aí vai viver a sua vida no Manchester City. Mas o que estão repercutindo sobre Gabriel Jesus na UOL, aqui na Tupi, Bola na Rede, Nosso Palestra? É hora do Bom Filho voltar? Ah, pois é. É o Bom Filho que era da época do Paulo Nobre, junto com seu braço direito, Maurício Gagliotti. Então aqui tem que ser assinante, mas basicamente é o seguinte. Estão dizendo que tem uma pressão para que ao menos o Palmeiras tente contar com Gabriel Jesus. Ou seja, alguns conselheiros, diretores entendem que a Leila Pereira, com o aporte que o Palmeiras tem em mãos, pode tentar uma contratação do Gabriel Jesus. Para isso acontecer, o Gabriel precisa estar em baixa, pessoal. Se o Gabriel apontar qualquer alta nas próximas semanas, começar a fazer gol, começar a atuar bem, é muito mais difícil. Qualquer tipo de possibilidade, tá? Então, por que o Palmeiras quer o Gabriel de volta? O retorno do Gabriel Jesus ao Palmeiras é considerado um dos maiores sonhos da torcida. Sua contratação não só traria um dos ídolos de volta, mas também adicionaria um poder ofensivo significativo ao elenco do Palmeiras. A expectativa em torno da próxima temporada é alta, especialmente disputa. Olha só. Esse aqui que é o meu medo. Eu já vi esse filme algumas vezes. Mundial de clubes, disputa, campeonato, expectativa lá em cima, Gabriel Jesus. E aí, o que acontece? Nada. Mas essa parada aqui do Gabriel Jesus hoje, que está no Google, auto-refuta. Eu gosto de usar isso porque você nem precisa falar muito. o que a Leila disse. É claro, para vocês colocarem aqui, quando que o Palmeiras foi campeão mundial contra o Real Madrid. Campeão mundial, Palmeiras, Real Madrid. Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Palmeiras vence o Real Madrid e é campeão mundial da categoria. Está vendo? Palmeiras venceu o Real Madrid e foi campeão da categoria. Com o Arthur Itiro, era o treinador aqui. Está vendo ele aqui? Zé Roberto e tal. Para o Palmeiras chegar nessa conquista, vocês concordam comigo que esse trabalho foi desenvolvido anteriormente? Não tem como você desenvolver o trabalho, jogar um pozinho mágico, o time bater campeão mundial. Então, o trabalho do Palmeiras é desenvolvido desde 2015 para 2016. E a gente só vai colher os frutos no profissional um ano depois daquele Flamengo bater campeão de tudo em 2019. Ou seja, lá no profissional a gente sentiu de fato esse trabalho cinco temporadas depois quando o Palmeiras, enfim, utiliza suas categorias de base, seus jogadores, como profissionais. E aí a gente tem a leva, que todo mundo conhece, do Renan, do Gabriel Menino, Patrick de Paula, mais pra frente o Danilo e por aí vai. Todos, né? O próprio Wesley e por aí vai. Então, o Palmeiras vai melhorando a sua categoria de base em investimento, captação de jogadores, ou seja, o Messinho, que virou o Estevão agora, foi capturado lá atrás. O Hendrick foi capturado lá atrás, foi capturado lá atrás. Então, Leila Pereira, para de mentir, cara. Você não precisa mentir pra ser reeleita. Você não precisa mentir. Você precisa só ser justa. É só pegar as datas da aquisição. Palmeiras contrata o Messinho. Foi lá atrás. Palmeiras contrata o Hendrick. Lá atrás, ó. Palmeiras contrata Hendrick. Promessa São Paulo. Vou pegar as datas aqui pra gente entender, ó. Tá? Aqui é que tem a do contrato profissional, tá? Mas a gente tinha que pegar aqui a data de quando o Palmeiras contratou. Hendrick chegou, ó. Hendrick Palmeiras 11 anos. Vocês vão entender. Hendrick Palmeiras 11 anos. Se hoje ele tem 18, 17 anos atrás, tá bom? Hendrick chegou ao Palmeiras com 11 anos de idade, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, presta bem atenção. Presta bem atenção como a Leila Pereira não tem vergonha de mentir pra vocês. Presta atenção. E desculpa, ela nem vai conseguir me fazer nada contra mim porque aqui é fato. 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 Fato, 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 fato. Tá? O Hendrick tinha 9 anos quando foi cobrado por João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, para enviar um vídeo de aniversário para um fã. Tá? Hendrick chegou ao Palmeiras com 11 anos. 11 menos 7. E aí? Né? Ele não tem 18 hoje? 7 mais 1, 8. 7 anos atrás. Então, o Hendrick chegou no Palmeiras há 7 anos atrás. A categoria de base do Palmeiras é construída de 2015 para 16. Ou seja, ela deveria ter citado, sim, o Paulo Nobre. É porque ela não quer. Porque políticos são assim. Eles fingem, eles colocam uma narrativa na nossa cara, compram ela como verdade, vendem ela como verdade. E muitas vezes a gente acredita nessa besteira, né? A gente acredita. E isso vocês podem fazer aquisição por aquisição. Veja que ano que o Patrick de Paula estava despontando na base. Patrick de Paula na base do Palmeiras. Pesquisa o ano que foi. Pois bem, foi na transição do Nobre para o Gagliotti. Tá? Então foi um ano antes. Aí quando o Gagliotti assume, o Patrick já estava sendo muito falado na nossa categoria de base. Mas já era no trabalho de anos anteriores. Então, cara, a gente não pode deixar e permitir. A Leila vai ser reeleita, pô. Não precisa esse jogo. Na conquista, esquecer de onde começou. Inclusive, né? A porta de entrada, queira ou não queira, foi o Paulo para ela também. Então só falar do Gagliotti fingindo. Sabe por que eles fazem isso? Porque o Saverio é mais assim colocado ao lado do Nobre. Para vocês entenderem assim, mais ou menos, a posição política de cada um. O Saverio não vai conseguir representar vocês, nem eu, como o Nobre conseguia. Mas ele é mais ou menos na mesma linha. Né? Mesma linha de pensamento e etc. Então, a Leila Pereira vai evitar qualquer tipo de associação da imagem dela com o Nobre porque, por tabela, vai engrandecer o Palmeiras. Se ela passar uma narrativa para todo mundo de que o Palmeiras só se torna maior e isso não para por aí, tá? Na própria página da Leila Pereira hoje, ela fez uma autopromoção, que aí é válido no meu ponto de vista, queria saber a opinião de vocês, mas para mostrar que com ela, olha o que acontece, ó. Gestão Leila chega em 31 títulos em competições profissionais e de base de Comebol, CBF e Federação Paulista de Futebol. Veja a lista lá na ESPN. Então, vocês entenderam o que ela tenta fazer? Ela tenta mostrar, inclusive indicando muito para mim, cara, essa quantidade de matérias que é para mostrar a importância de Crefiz e Fan. Olha essa matéria. Se não é para isso. E aí a gente está a um passo de descobrir quem vai ser os novos patrocinadores. E é por isso que talvez tenha uma ampla possibilidade de continuar a Leila Pereira. Então, cara, é só por isso que eu estou fazendo o vídeo. Não é que ela não tenha direito de trazer a narrativa dela, mas não tem direito de apagar quem também foi vitorioso e quem pensou nessa construção lá atrás. Eu acho que quando ela chega no Palmeiras, eu lembro várias declarações dela que, olha, eu estou aqui para somar. O dinheiro eu posso colocar, mas quem dá as diretrizes é o presidente Paulo. Quem dá as diretrizes é o nosso diretor de futebol, Alexandre Matos. Então, não vinha dela. Não vinha dela. Não foi ela que pensou a categoria de base do Palmeiras. Me desculpa, porque tem várias declarações dela na época nesse sentido. Então, rapaziada, queria muito saber a opinião de vocês e o nosso bate-papo com o Saverio, conversando ali. A gente vai colocar para a semana do Clássico do Corinthians, porque agora em outubro a gente tem só dois compromissos e a nossa audiência está ali embaixo. Então, eu queria muito o apoio de vocês no compartilhamento desse vídeo, porque esse vídeo fala-se de verdade. Tá tudo os fatos para você buscar se alguma coisa aqui eu estou tratando como mentira. Então, compartilha com o amigo palmeirense. Se você viu essa discussão em algum grupo, eu peço para quem chegou aqui até o finalzinho do vídeo, compartilhar, cara. Porque isso ajuda aqui o canal a manter engajamento e principalmente passando para vocês o que é correto. Que é isso que importa. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, até a próxima. E valeu.